A experiência é a melhor possível, eu acho que aqui de fato é uma experiência mais próxima de quem é fã do automobilismo, a maior categoria do Brasil, e mais especial ainda por ter amigos que correm na Stock, Suzuki, Rubinho, Thiago. Eu sou apaixonado por automobilismo desde pequeno, entrei no cardio profissional esse ano, apesar de já correr a 8. É uma coisa muito específica, só quem sabe, só quem tem essa paixão por automobilismo entende o que eu estou falando. Quando liga o motor, quando as coisas começam a acontecer e você vê o movimento de equipe, os engenheiros, todos os chefes de equipe trabalhando em cima de um único objetivo que é a vitória. Eu expliquei bastante para ele, principalmente dos desafios da Stock Car, ali dentro do carro a temperatura. Quando eu falei para ele que dentro do carro chega a 60 graus, ele falou, mas não é possível. Eu falei, pois é, apesar de o volante não ser tão pesado, mas a gente acaba sofrendo e tudo mais. Então ele veio, interagiu, eu dei um rádio para ele, ele ouviu o trabalho da equipe, a minha comunicação ali e foi bacana. É muito legal fazer parte disso e ter o rádio também, escutar ponto por ponto, o feedback do piloto dentro do carro. É muito legal, muito bacana. E eu tive a oportunidade de entrar no carro, o carro desligado, a temperatura já é muito quente e possivelmente chega a dobrar a 60 graus, 58 graus lá dentro na hora da corrida. Então isso é uma coisa única que só o piloto mesmo ou quem está pilotando tem a possibilidade de sentir. Mas acho que de tudo aqui o barulho é a melhor parada.